Voltei, quarto ano. Agora com a correção da apostila de história e das atividades extras que eu enviei para vocês completarem o conteúdo. Então, lápis e borracha na mão, vamos lá! Na página 28, o que era para vocês fazerem no jogo rápido? Vamos ler a questão e vamos entender. Hoje, uma viagem de navio entre Portugal e Brasil demora aproximadamente duas semanas. No século XV, esse mesmo trajeto levava cerca de 90 dias. Faça uma lista com os principais meios de transporte existentes na atualidade. Professora, é uma resposta que poderia ser pessoal? Sim, eu coloquei uma sugestão. Então, eu coloquei carro, avião, trem, navio. Você poderia ter colocado qualquer outro meio de transporte que não estava errado, tá bom? Letra B. Compare os meios de transporte de hoje com os do contexto das grandes navegações. Quais são as principais diferenças entre eles? Então, você acha que melhorou? Muito, né? Então, houve muita transformação no mundo de deslocamento de pessoas e mercadorias. Porque, gente, passou muito tempo. Hoje, as viagens podem ser feitas de maneira rápida e levar muita mercadoria, tá? Você poderia também ter colocado do seu jeito. Fica aqui também uma sugestão na letra B. Agora, o jogo rápido da página 29. Era para você explorar o mapa e responder. Porque na época das grandes navegações, fazer e consultar mapas era fundamental. Porque os navegantes, o quê? Precisavam de se localizar em alto mar. E, assim, navegar com mais segurança. Pró, eu coloquei que era para eles não se perderem. Ok. O objetivo dessa resposta é esse. Falar para eles que era sobre eles se localizarem melhor. Que era para eles saberem onde eles estavam, tá? Pode ser também com as suas palavras. Número 2. O que você acha que mudou sobre o conhecimento geográfico do século XVI até hoje? Sugestão. O surgimento de ferramentas de localização como GPS, mapas online. Então, tudo isso fez com que as navegações ficassem mais tranquilas. Com que o destino chegasse mais rápido. Com que eles andassem por menos tempo. Também poderia ser uma sugestão de resposta da número 2. Certo, meus amores. Agora, do caderno. Era para vocês fazerem o quê? A expansão marítima e comercial da Europa. Onde os europeus faziam o seu comércio? No oriente. Segunda. Dos produtos trazidos das Índias, quais eram os mais cobiçados? Também tem na sua apostila. Cravo da Índia, gengibre, noz moscada, canela, pimenta do reino e açafrão. Então, quais foram os primeiros a praticar o comércio no oriente? Portugal e Espanha. Professora, no número 2 eu coloquei só cravo da Índia, tá certo? Não, aí está incompleto. Então, coloca todas as opções que temos ali dos produtos da Índia, das especiarias. Que invenções contribuíram para as grandes navegações? Assinale com um X. Então, quais foram? A caravela, caravelas, né? Bússola e os barcos. Então, as navegações portuguesas, com relação a elas. Qual foi o caminho escolhido por Portugal para chegar às Índias? O caminho escolhido pelos portugueses foi seguir em embarcações pelo sul do Oceano Atlântico, ao longo da costa africana, contornando o continente. Então, eles passavam pela costa da África, contornando todo o continente. Por quê? Porque você se lembra que eu disse que eles precisavam achar um outro caminho? Estava muito congestionado aquele ali? Muito concorrido? Por isso que eles fizeram isso. O que Vasco da Gama fez em 1498? Liderou uma viagem de Lisboa até Culicute, na Índia. Quem atingiu o Brasil em 1500? A expedição comandada por Pedro Álvares Cabral. Certo, meus amores? Então, qualquer coisa, pausa o vídeo aí para fazer a sua correção. E outra coisa, eu vou deixar um link aqui para vocês de um vídeo que traz um pouquinho mais sobre as especiarias. bem bacana, então, acompanha lá no plano de aula que eu vou deixar esse vídeo para você conhecer um pouquinho mais desse assunto super importante da história do Brasil. Beijo no coração, fiquem com Deus. Maria Júlia, um beijo, fica com Deus. Quem mais que a Pro não chamou faz tempo? Thomas, beijo no coração, tá? Ana Laura, beijinho. Até a próxima aula, tchau, tchau. Tchau, tchau.